Opa, alguém mandou alguma coisa. O Saulo doou 100 reais, ele doou 100 reais, ele doou... Salve, salve rapaziada, pra quem não me conhece, eu sou o Saulo e manos, hoje eu vim aqui gravar um vídeo que muita gente me pede, mas eu ficava com receio de fazer isso porque outros youtubers já fizeram e eu fico naquela, pô, será que a galera não vai ficar comentando que é cópia e tal? Mas eu pensei bem e tipo, se é pra ajudar o próximo, pô, se dane, tá ligado? Quem eu já vi fazendo isso foi o FKS e o Cachorro337, são os dois youtubers que eu já vi fazendo esse estilo de vídeo, que é doando skins para streamers. Alguns vídeos deles eles fazem com desafios e hoje eu vou fazer de um modo diferente. A cada profit que eu tiver no csgo.net, eu vou doar uma skin pra algum streamer. Então tomara que eu tenha bastante profit hoje, que daí vai dar pra fazer o dia de muitos streamers felizes. Só tem uma coisa que eu já vou falar desde já, é que eu não vou doar pra streamers grandes, porque streamer grande tem dinheiro pra comprar skin. Então eu vou dar pra galera que tá começando com no máximo 10 viewers na live, ok? Se não tiver, aí a gente vai pegando os maiores. Então se você é novo no canal e quer ver eu fazendo isso de novo, já deixa o like, se inscreve e ativa o sininho de notificações. E mano, se vocês deixarem 7 mil likes nesse vídeo, é muito like. Mas se vocês deixarem 7 mil likes nesse vídeo, eu volto com a parte 2 e eu vou dar uma skin muito top pra algum streamer pequeno. Mano, eu quero ver a reação dele. Eu tô pensando em dar uma faca insana pra algum streamer, tipo com um viewer. Eu estou aqui no csgo.net com 500 dólares e 500 bonus points e vamos tentar o máximo de profit possível. Se você quiser depositar aqui no csgo.net é muito fácil, é só você clicar aqui no botãozinho verde e utilizar o meu cupom promocional que é o SALLO58. Você vai ganhar 25% de bônus no depósito. Ou seja, depositou 10 dólares ganha 2,50, depositou 100 dólares ganha 25. Aí você clica em recarga de saldo se você quiser depositar por cartão de crédito, skins ou bitcoin. Se você quiser depositar via boleto, você clica em via G2AP, clica no boleto, utiliza o cupom SALLO58 e coloca o valor que você quer depositar. E pras pessoas que usam o meu cupom aqui no csgo.net, tem um brindezinho. Vocês participam de sorteios mensais insanos. E o sorteio desse mês de janeiro é simplesmente... Essa baioneta Tiger Tooth lindíssima. Ela vale 1.500 reais e pode ser sua. Pra você ganhar essa baioneta, é só você utilizar o meu cupom aqui no csgo.net. E aí depois que você usar o meu cupom, isso daqui que tá escrito, ó, valor do bônus 25%, vai mudar. Vai aparecer o código promocional já foi usado. Daí você bate uma print de tela cheia mostrando o seu nome, mostrando o seu ID e que o código promocional já foi usado. E manda no formulário que tá na descrição. Chegou no Brasil a melhor plataforma para jogar csgo em outro nível. Só o Fast Cup tem os melhores servidores, com 128 tick rate e um anti-cheat que realmente funciona. Teste agora mesmo a plataforma, o link está na descrição. Então vamos começar, rapaziada. Ó, eu vou abrir aqui 5 caixas do Fallen de uma só vez. 458 bônus points. Cada caixa do Fallen custa 90 bônus points. Então, a cada skin a mais de 90 dólares que eu ganhar, é uma skin sorteada. Veio a Krabit Lory, mano. 337 dólares. Uh lá lá. Ó, aqui nessa caixa tivemos um Profit. É, tipo, absurdo. Então o que eu vou fazer? Eu vou considerar, por conta dessa Karambit Lory aqui, que tipo, deu muito bom. Eu vou considerar essa Alpia Zimov, essas duas Alpias Zimov como Profit também. Elas não são Profit, porque essa caixa custa 91 bônus points. Mas como veio essa Karambit Lory muito boa mesmo, inclusive eu vou pegá-la pra mim. Eu vou considerar essas duas Azimov também como Profit. Então temos 3 Profits e bora lá doar essas 3 skinzinhas. Mas antes, deixa eu pegar essa Karambit Lory pra mim, mano. Que essa faca é simplesmente sensacional. Já solicitei aqui no mercado. E simbora aqui, ó. Vamos achar 3 canais diferentes pra gente tentar dar essas skins. Eu coloquei aqui, ó, Counter Strike. Coloquei filtrar por português. E vamos achar aqui esses streamers piquitirinhos. Ó, achei o primeiro aqui, ó. Bigola CS. Treinando para a Terceira Guerra Mundial. Vou falar com esse daqui também. E vamos lá, mais um. Pouquíssimos viewers, mano. Ó, o Truck. Deixa eu ver se ele fala comigo. Tem que seguir ele pra poder falar no chat. Mandar um olá. Deixa eu ver o inventário dele. Aparentemente ele não tem muitas skins. Então vamos dar uma olhada aqui, ó. Vou mandar um... É... Como... Você... Tá. Cara, eu não tô muito bom não, velho. Tô muito bom não. Mandei aqui. Gosta de skin? Mandei no chat pra ele. Ah, adoro skin. Perguntei pra ele se ele quer um presente, mano. Uai, manda aí, meu parceiro. Manda aí. Ele tá meio foda-se, tá ligado? Ele manda aí, meu parceiro. Manda aí. Ele tá meio que... Vou mandar pra ele uma skinzinha, mas não vai ser uma skinzinha muito top, não. Opa, chegou a faquinha do saulão. Pera aí, que primeiro eu tenho que ver aqui minha faquinha, meu parceiro. Ó, chegou a carambite, ela veio veterana de guerra, stat-trek. Você é louco? Vou aceitar aqui, mano. Deixa eu ver quanto que vale essa carambite, mano. Não tem itens no mercado com esse preço. Mas ela foi vendida aqui por 1.800, 1.500, 1.200. Ah, ok, ok. Mano, o cara tá demorando para um cacildas pra mandar o trade link. Deixa eu perguntar aqui. E aí? Aí, ele mandou o trade link dele aqui. Eu vou mandar um presentinho pra ele. Vamos dar uma olhada aqui. O que que eu vou dar pra esse menino? Ó, mano, eu vou dar pra ele uma Aug Lobo de 19 reais. 20 conto. 20 conto é o presente dele. Lembrando que eu vou dar uma skin top pra alguma pessoa ainda. Calma, calma, calma. Que vai ser mais pra frente do vídeo. Vai ser mais pra frente do vídeo. Uh, garraicozão. Olha. Aos do mamão famosa, se você quiser. É, bonita a Aug que eu dei pra ele. Mano, eu só. Tá saindo do jogo aqui pra equipar ela. É nóis, tamo junto, meu querido. Vamos pro próximo, senão a gente vai ficar muito tempo aqui no mesmo. Deixa eu falar aqui com esse cara. Salve. Falei aqui pra ele. Salve. Curte skin, man. Vamos ver se ele... Olha, ele tá com uma meta aqui de 300 reais pra uma webcam nova, mano. Tô quase mandando um presente pra esse cara aqui. É a webcam dele. 300 conto webcam nova. Pô, eu vou ajudar ele, mano. Eu vou ajudar esse cara. Saulo, salve, mano. Claro, mano. Tem que eu não curto skin. Saulo? Não pode ser. Saulo, é o Saulo, Saulo mesmo? Ah, mano, mandei pra ele um presentão. Mandei a webcam pra ele de presente. Acabei de mandar aqui pelo PayPal. Salve, obrigada, mano. Caralho! Não pode ser, mano. Não pode ser, velho. Ele ficou felizão, mano. Caralho, mano. Caralho, olha a live aí, mano. Nossa, mano, obrigado, velho. Mandei pra ele comprar a webzão de presente. Mano, eu não sei o que falar, velho. Ele tá chorando, mano. Que fofo. Caralho, velho. Mano, de coração mesmo, velho. Valeu. É nóis, ele ficou felizaço, mano. Espero que ele tenha curtido de coração. Eu acho que contou, né, como doação de skin, né? Vamos pro próximo aqui. Jogando MM com amigos. Rumo ao global. Tá bom pra você entrar, viado. Vai. Salve, man. Manda trade link. Ah, o cara viu aqui, ó. Eu vou mandar o link pra eles. Ele pediu. Ele viu, ele viu. Vou mandar. Ele vai mandar o trade link aí, ó. Eu juro, velho. Eu tô vendo aqui o chat. Caralho, ele tá gravando, então. Pera aí, vou mandar. Deixa eu ver o que ele tem no inventário dele. Primeiramente. Ó, mano, ele não tem muita coisa, ó. Tá faltando uma M4. Ele não tem M4. Deixa eu ver qual M4 a 4 eu tenho aqui pra dar pra ele. Pior que eu não tenho M4, mano. Não tenho M4. Eu vou dar pra ele uma agente, mano. 65 conto. Uma agente do FBI. Ele me deu uma skin do FBI. Nossa, mano. Valeu, mano. Caraca, ele ganhou a mulherzinha, mano. Então, eu tava querendo comprar. Meu Deus. O que é isso, mano? É, ficou mais ou menos. Ficou mais ou menos feliz. Mais ou menos, mais ou menos. Tá bom. Então, bora continuar aqui no CSGO.net, que a gente ainda tem muito profit pra conseguir. Ai, meu Deus do céu. Vamos agora uma caixinha de luva, então. Vai-se embora. Luvinha top. Luvinha top. Tem que ser profit, mano. 229 dólares. Deu ruim. 172. Tá. Tem que ser mais de 229 pra considerar profit e eu dar mais uma skin pra alguém de presente, mano. Será? Acho que não. Tá difícil aqui, mano. Pera aí que eu vou agora pra caixa de faca. Eu vou abrir duas caixas de new knives de uma só vez, mano. Uh-la-lá. Eu acho que é dois profits, mano. Um profit só. Uma Ursus Knife Tiger Tooth muito nice mesmo. E uma Talon Knife Scorted. Essa daqui não foi profit, essa daqui foi. Então vamos procurar um streamer pra fazer a donate de alguma skin. Raichota. Vamos perguntar pra ela se ela curte skin. Se essa eu gosto. Quer um presente? Perguntei pra ela se ela quer um presente. Se eu quero um presente, é um presente. Quem quer um presente? Pedi pra ela o trade link dela. Ela tá meio foda-se, mano. Ah, como ela é mulher, eu vou dar agente do FBI pra ela. Eu acho que ela vai ficar bem feliz. Porque, né? Sei lá. Mulher ganhou agente do FBI. Eu acho que ela vai ficar bem feliz. Espero. Mandei aqui, ó. Mandei. Mandei. Beleza, deixa eu ver se aparece aqui. Espero que goste. Ah, obrigada. Ela já tinha skin aqui, eu nem tinha visto. Ela tá muito gelada. Mas ela não tinha agente. Dei uma agente pra ela e dei uma agente feminina pra ela. Acho que ela gostou bastante. Espero eu. Espero que tenha gostado. Vamos pro próximo. Então eu vou continuar abrindo caixa, na verdade. Simbora. Vamos abrir algumas caixas Magic aqui, então. Três caixas Magic de uma só vez. Ai, meu Deus do céu. Tá pauta o pacacilda, meu fone. Leveu um susto aqui agora. Conseguimos um profite. Um profite e dois não profites. Vamos achar mais uma pessoa pra donatar uma skin, então. Simbora. EDZ Jujuba. Salve, curte skin. Saulo, obrigada por seguir, meu querido. Seja muito bem-vindo na nossa live. Posso lhe presentear? I don't speak porra nenhuma de inglês. Pode, meu querido. Fique à vontade. Manda trade link. Saulo, como eu mando isso pra você? Mandei pra ela ali. Só clicar aqui e pegar. Eu mandei o link do bagulho, que ela só clica e já vai direto pro trade link dela. Aí, isso mesmo. Isso é isso, meu bem. E o inventário é privado. Ó, mano, como ela não tá entendendo nada, tentei ajudar ela aqui a pegar o trade link dela, ela não tá conseguindo, o inventário dela tá privado e tudo mais. Eu vou mandar de presente pra ela pra completar 100 reais aqui na meta. Então vai dar 25 reais e 14 centavos. 25 e 14. Ai, meu Deus, o Saulo investiu na minha felicidade. Acabei de ganhar 25 reais e 14 centavos. Saulo. Obrigada, meu amor. E agora, mano, pra finalizar o vídeo com chave de ouro, eu vou abrir, simplesmente, 5 caixas... Na verdade, dá pra abrir mais. Vou abrir 5, depois eu abro mais. Caixas Magic. E depois, eu vou fazer um contrato. Independente do se der bom ou se der ruim, eu vou... Nossa, deu muito ruim aqui. 4, eu vou achar algum streamer pra mandar uma faca de presente. A pessoa com certeza vai ficar bem feliz. Nossa, tá dando ruim demais. E eu vou tacar ali no contrato essas 10 skins aqui e seja o que Deus quiser. É, deu ruim e bom ao mesmo tempo. Porque essa luva aqui é legalzinha até. Vou até pegar essa luva aqui pra mim. E agora, vamos achar algum streamer aqui pra mandar essa faquinha, mano. Vamos achar alguém humilde, humilde. Salve. Curte skin? Ele tá felizão, ele me conhece. Eu gostei dele. Vou dar uma faquinha pra ele. Fala, Salve. Como é que tá, mano? Pô, Salve. Tamo junto. Obrigado pelo follow, mano. Tamo junto. Pô, eu curto skin sim, velho. Quem não curte, né? Na verdade. Quem não curte. Quer um presentinho? Perguntei pra ele se ele quer um presentinho, mano. Quer um presentinho? Pô, mano. Pô, pode ser, velho. Você que sabe, velho. Meu Deus. Pode ser, mano. Você que sabe. Ele ficou feliz. Ficou felizão. Eu tô emocionado, velho. Manda trade link. Mano, você tá brincando com a minha cara. Saulo, mano, não brinca comigo, não. Mano, eu vou chorar em live, velho. Que isso, velho. Eu quero ver chorar, então. Como, mano? Esses caras, esses caras que estão na cara comigo, eles vão clipar. Vão ficar zoando o mim, mano. Que eu chorei. É sério, não tô brincando. Mano, eu juro. Eu comecei a fazer live agora, velho. Já tá acontecendo tudo isso, velho. Manda aqui no chat, velho. Mandei. Mandei. Boa, boa, boa. Deixa eu ver faca. Que faca que eu tenho pra dar pra ele aqui, mano? Primeiro, deixa eu ver o que ele tem aqui. Ó, ele falou que se eu der uma faca pra ele, ele choca. Ih, ele não tem nada. Ele tem uma tere só de da hora. Vou dar pra ele uma faquinha, então, mano. Eu acho que ele vai curtir. Eu não tô com tanta faca barata, mano. Olha aqui. Se eu mandar pra ele, mano, essa Shadow Daggers de 313 reais. Vamos ver a reação dele. Tomara que ele fique super feliz, mano. Ô, louco, uma proposta de troca pendente. Uma faca! Shadow Daggers! Nossa, amigo! Mentira, mentira! Nossa, Saulo! Ele ficou felizão, mano! Mano, Saulo, sério, muito obrigado. Curti demais, velho. Muito obrigado pelo follow, mano. Tamo junto demais, Saulo. É sério, mano. Nossa, ficou felizazço, da hora. Quanto muito o seu trabalho, velho. Mandar uma donatezinha pra ele. Ele vai ficar em choque. Mandar cenzão pra ele em live, mano. Mandei a donate. Mandei a donate. Será que eu vou aparecer no vídeo do Saulo, mano? Será? Ele tá felizão com a faquinha nova dele. Não tem... Sem palavras. Opa, alguém mandou alguma coisa. O Saulo doou 100 reais! Ele doou 100 reais! Saulo, muito obrigado, velho. Que da hora! Nossa, de coração, velho. Puxa, tá ficando, mano. Compra um sorvetão. Muito obrigado, mano. Na moral, velho. Ele tá chorando, galera. Que da hora. Moça, velho. Esses meus amigos, eles vão se suspensar chorando, mano. Na moral. Meu Deus, Saulo. Mano, de coração, velho. Muito obrigado. Mano, mano. Nossa. Nossa, já perdi a vontade de ficar certo. Dá vontade de só ficar girando essa faquinha assim, ó. Ficar girando. Ele tá feliz, ó. Caraca, velho. Sem palavras. Sem palavras. Saulo, você tirou palavras na minha boca. Ele ficou feliz. Que da hora, que da hora. Então, rapaziada. Esse vídeo eu já gravei uma hora de bruto. O editor deve estar chorando. Tiveram alguns presentes que eu mandei que a pessoa ficou meio... Foda-se. Mas eu acho que eu consegui fazer algumas pessoas felizes hoje. E esse é o intuito do vídeo. Se você gostou, rapaziada, deixa o like. Deixa o like, por favor. Se inscreve no canal. 7 mil likes eu volto e faço realizando o sonho de streamer. Eu vou entrar nas lives e vou bater as metas de donate, mano. Se o cara tiver com meta de donate de 500 conto, eu vou donatar 500 conto pra ele. Se ele tiver com meta de donate lá de 700 conto, eu vou dar 700 conto pra ele. Também não vai dar pra fazer uns bagulhos absurdos. Tipo, dar 2 mil, 3 mil reais. Porque também, né? Aí é porra. Mas tipo, 500, 600 conto, eu vou ajudar, rapaziada. Então, manos, esse é o vídeo. Se você gostou, deixa o like. Se inscreve no canal. Eu venho nessa. Um beijão do Saulo pra todos vocês. E fui. Tamo junto, né? Tchau, tchau.